Com o pé na estrada, Deus do meu lado A minha nação firme e preparado Cantar é meu vício que me faz viver E deixe, deixe falar, não é fácil não Sou forte e guerreiro, eu tenho o meu povo e a minha nação E deixe, deixe falar, não vou me calar Na minha voz mando eu Faça a sua parte, faça a sua parte Tô fazendo a minha E por nós já tem Deus Obrigado Natal, Rio Grande do Norte! Minha amiga senhorita Eu nunca pude lhe dizer Você jamais me perguntou E aí? De onde vem, não importa Já passou O que importa é saber Pra onde vou Minha amiga senhorita O que eu tenho é quase nada Mas tem o sol como amigo E aí? Mas o que é seu e vem morar Uma palhoça no canto da serra Será nosso abrigo Mas o que é seu e vem correr Vem morar comigo Vem morar comigo Aqui é pequeno, mas abre a mão Tem um violão quebra as noites e lua Tem uma palhaça no canto da serra Vem morar comigo Vem morar comigo Vem cá senhorita Vem morar comigo Vem cá senhorita Vem morar comigo Vem cá senhorita Minha amiga senhorita O que eu tenho é quase nada Mas tem o sol como um lindo Sante meu cérebro e me guarda a dor Uma palhosa aqui em Natal do Rio Grande do Norte Será nossa briga O Brasil que é seu e vem correndo Vem morar comigo Aqui é pequeno, mas dá pra nós dois Se for preciso, a gente aumenta Tem um violão quebra as noites e tem um paparão Vem morar comigo, mega senhorita Vem morar comigo, mega senhorita Vem morar comigo, mega senhorita Vem morar comigo Música Natal, Rio Grande do Norte, muito obrigado Essa, essa é a noite Música Antes que alguém Faz muito tempo O que eu senti Agora eu sinto dez vezes mais forte por outra mulher Eu não consigo fazê-la feliz e feliz assim Você me toca, mas o que ele toca não toca em mim Não conta as vezes que fui contar tudo e desisti na hora Tomei coragem de perder o medo e provar que não minto Estou sentindo que as pessoas sentem que eu não sinto nada Eu sinto muito, mas infelizmente, amor eu não sinto Estou cansado de inventar desculpas Estou cansado Estou certo que nada dá certo Começando, começando errado Eu só desejo que você encontre Música Alguém que mediu o elo de sonhos que havia pra gente Música É muito cedo pra pensar que é tarde Desistir de tudo Música Música Nós dois voltamos na trilha sonora De um filme real Música A nossa história já passou do pé Música Do ponto Música Eu tinha medo de encontrá-la e ser reincidente Pra quejar de novo Música Ao vê-la eu tive a certeza que a dúvida acabou Chorei, mas tô rindo Doeu, mas passou Você está viva, mas morreu pra mim Música Nem com quem me abriu os olhos Me fez despertar Música Ninguém é cego a vida toda Tudo indo enxergar Música O nosso romance acabou-se No base mágica Como personagem Dessa história trágica Fomos namorados Hoje somos ele Música Foi muito melhor ficar sem Do que ficar com Tentar foi o erro Acabar foi bom Quem gosta por dois Madece por três Música Eu tenho emendado a jura Que você quebrou Música A vida não para por causa Que a gente parou Eu era refém do seu corpo Você do meu beijo Se sobrou ciúme Se faltou desejo Agora é passado Recordar pra quem Música Nós estamos novamente livres Em novo endereço Toda liberdade Tem que ter um preço Eu achei a minha Perdendo você Música Você não é mais minha Guifa Eu sou seu Deus A gente partiu dividindo O nós por dois Música Você não é mais minha Guifa Eu sou seu Deus A gente partiu dividindo O nós por dois Você não é mais minha Aqui trancado no meu quarto Coração sangrando Eu era vale os estragos Que você me fez Com quem alto, cima, baixa Ligando e passando mensagem Eu não me vejo com coragem De amar outra vez Canta Natal Eu sei que sou o pai Eu tento mudar Mas não mudo Em vez de iludir Eu me iludo A vida tem jeito pra tudo Eu não tomo jeito Sem arco estou matando Tempo para ver se vir Com medo de encontrar você Me escondo de mim Meu filho Mas não tem horror Até minha alma está perdida Como é que eu recomeço a vida Que você deu fim Eu sei que sou culpado e parte Mas cada vez que você parte É como se a dor do embarque Partisse meu bem Eu tento mudar Mas não mudo E em vez de iludir Eu me iludo A vida tem jeito pra tudo Eu não tomo jeito As suas emoções de plástico Mexeram comigo Não posso ir como antes Que a tristeza empada A era de hoje está apagada Me sinto sem céu e sem chão A droga do meu coração Se não morrer me mata Eu sei que sou culpado e parte Mas cada vez que você parte É como se a dor do embarque Partisse meu bem Eu tento mudar Mas não mudo E em vez de iludir Eu me iludo A vida tem jeito pra tudo Eu não tomo jeito Aqui trancado no meu quarto Coração sangrando Meu ex-amor se não for pede muito Dê-me outra chance Eu não tomo jeito Você é pelo de quem canta e chora Que seu ex agora não quer ser mais eu Paz comigo final de semana Em uma cabana presa Até duvido que segunda-feira Até duvido que segunda-feira Você ainda queira dormir no outro prato Até duvido que segunda-feira Você ainda queira dormir no outro prato Sinta meu gosto Se aquece meu corpo Receba o título de minha mulher Torna possível o quase impossível Só será possível se você quiser Choro por Deus Se eu ouvi o seu Você será por mim Eternamente amado Eu sei de muito Se eu quiser coca Até sua alma Fica apaixonada Eu sei de muito Se eu quiser coca Até sua alma Fica apaixonada Corpo geólogo No seu coração Desde que eu deixe Seu corpo sem véu Me põe solto No quarto trancado Que eu faça o pecado Que nos leva ao céu Depois da volta Da troca de afeto No seu alfabeto Eu vou doar ao Z Ainda tem surpresa Que eu só compro Quando eu marco a foto No seu ponto Ainda tem surpresa Que eu só compro Quando eu marco a foto No seu ponto A gente já não fala mais de amor Você não sabe mais As minhas noites Se chega cedo Última madrugada Você já não é mais Como era antes Seu corpo já não quer saber do meu Você não sabe mais Dos meus problemas Quem me deixa resolver O seu Quero ouvir Quero ouvir Quero ouvir Não deixe Pessoal lá atrás Cantando Quero ouvir Quero ouvir Como é que é? A vida não tem graça Sem você Sem você Lembra quando nós Nos conhecemos Havia mais desejo Em seu olhar Aquele nosso beijo Apaixonado Pois tudo isso Está morrendo O que era lindo Já não tem valor Você com essa sua Indiferença Está matando aos poucos Nosso amor Não deixe tudo se acabar assim Eu sei que ainda existe amor Não fale assim A vida não tem graça Sem você A vida não tem graça Sem você A vida não tem graça Nem uma carta pra lembrar Nem um anjo Pra me ajudar Será que já me esqueceu? Eu não sei Eu preciso Só saber Quantas vezes eu falei Pra que você não me iludisse assim Me deixou sempre a sonhar Vale agora Por favor Vale agora Eu preciso Só saber Meu grande amor Diga pra mim Diga pra mim Qual a razão Dessa triste Solisão Meu grande amor Diga pra mim Diga pra mim Aonde está Diga pra mim Qual a razão Quantas vezes eu falei Pra que você Pra que você não me iludisse assim Deixa eu ser Não me iulisse assim Deixou sempre a sonhar Deixou sempre a sonhar Vale agora ive E aí Diga pra mim aonde estou Ou diga pra mim qual a razão Dessa triste solidão Puxa aí, Alci! Rio Grande do Norte, Natal! Obrigado! Testa, eu hei de ver você bater em minha pó Tope, toque, toque, e aí! Testa, a vida é isso e o mundo dá muitas voltas Talvez em uma delas você vá me encontrar Testar, eu ia me ver você bater na minha porta Tote, toque, toque Testar, é sempre assim que eu rir por hoje morri melhor Testar, a vida é isso e o mundo dá muitas voltas Talvez em uma delas você vá me encontrar Olha o sonho aí você chorando Sem saber o que fazer, só porque me viu passando Como alguém sem ser você, pra quem não tava ligando Reajo sem perceber, ah eu tô até pensando Tá doido aqui eu volto pra você Testar, eu ia me ver você bater na minha porta Tote, toque, toque Testar, é sempre assim que eu rir por hoje morri melhor Bote água Testar, a vida é isso e o mundo dá muitas voltas Talvez em uma delas você vá me encontrar Olha o sonho aí você chorando Sem saber o que fazer, só porque me viu passando Como alguém sem ser você, pra quem não tava ligando Reajo sem perceber, ah eu tô até pensando Tá doido aqui eu volto pra você Vá 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 Hoje não Deixa pra mim, deixa quando eu estiver feliz Hoje eu estou tão pra baixo, depois do que fiz Mesmo sem paixão eu peço a compaixão Hoje não Desista de arrumar a mala, de bater a porta Sem chão eu estou me sentindo árvore morta Como muito fica a raiz se eu não tenho chão Fique, eu imploro pra você não ir Espere pelo menos eu doer Se é que tendo mesadinho eu consigo ter sono Não, se você não quer a cama nem a rei Tua no sofá ou no pé da parede Vai me faça sonhar Ainda sou seu dono Fique, eu imploro pra você não ir Espere pelo menos eu dormir Se é que tendo mesadinho eu consigo ter sono Não, se você não quer a cama nem a rei Tua no sofá ou no pé da parede Vai me faça sonhar Que ainda sou seu dono Tua no sofá ou no pé da parede E sem paixão eu peço a compaixão Hoje não Desista de arrumar a mala, de bater a porta Sem chão eu estou me sentindo árvore morta Como muito fica a raiz se eu não tenho chão Fique, eu imploro pra você não ir Espere pelo menos eu dormir Se é que tendo mesadinho eu consigo ter sono Então, se você não quer a cama nem a rei Tua no sofá ou no pé da parede Vai me faça sonhar Que ainda sou seu dono Fique, eu imploro pra você não ir Espere pelo menos eu dormir Se é que tendo mesadinho eu consigo ter sono Então, se você não quer a cama nem a rei Tua no sofá ou no pé da parede Vai me faça sonhar Que ainda sou seu dono Tua no sofá ou no pé da parede Eu amo e não sou seu dono Fique, eu imploro pra você não ir Tua no sofá ou no pé da parede Vai me faça sonhar Tua no sofá ou no mesmo Fique, eu imploro pra você não ir